Manoel Gomes Eu fico pensando A magia que o amor tem Se a gente não ama, sofre Se ama, sofre também O amor faz a gente feliz Faz a gente sorrir e cantar Também faz a gente feliz Faz a gente sofrer e chorar Sei que hoje estou sofrer Não foi por não saber amar O amor que me fez sorrir Agora me faz chorar Não posso culpar a ela Eu não tenho a quem culpar Depois que ela foi embora A saudade quer me matar As vezes eu fico pensando A magia que o amor tem Se a gente não ama, sofre Se ama, sofre também O amor faz a gente feliz Faz a gente sorrir e cantar Também faz a gente feliz Faz a gente sofrer e chorar Sei que hoje estou sofrer Não foi por não saber amar O amor que me fez sorrir Agora me faz chorar Não posso culpar a ela Eu não tenho a quem culpar Depois que ela foi embora A saudade quer me matar Manuel Gomes Manuel Gomes E aí E aí E aí E aí E aí E aí